É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4 versículos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha só, esse registro aqui na palavra de Deus nos mostra que Jesus, o único ser humano perfeito que pisou na face dessa terra, o Deus encarnado, se viu na necessidade de fazer esse jejum, recebeu uma força maior dor espiritual e após o jejum, ao ser tentado pelo diabo no deserto, ele venceu o diabo. Eu gosto de dizer que a Bíblia não exagera e que tudo que está na palavra de Deus é necessário. Na própria palavra de Deus diz que tudo que nela está contido é útil para o ensino, o nosso ensino cristão, para ensinar a gente a viver. E tudo é muito especial, mas quando se trata do que Jesus viveu, é algo muito claro do que ele deixou para nós como exemplo. Esse jejum que nós estamos fazendo é um jejum que Jesus fez e que o deu esse poder para vencer o diabo no deserto. Deserto representa lugar de luta, lugar de saída de um sofrimento terrível, lugar de confiar em Deus absolutamente porque você não vê nada. Deserto significa lugar de cobras e escorpiões de perigos ocultos. E foi nesse lugar onde tudo coopera para você ser surpreendido por alguma coisa ruim, é que Jesus venceu o principal inimigo, o diabo. Então, essa força que vem para a nossa vida através desse jejum é diferente. E nós vamos fechar esse jejum dia 2 de novembro no Monte Manaim. Estamos reunindo forças espirituais para esse grande dia, nos consagrando espiritualmente através desse jejum para esse grande dia. E é um impacto muito grande para a nossa fé, para a nossa caminhada com Deus. É madrugada e agora eu quero orar com você mais uma madrugada desse jejum forte que nós estamos fazendo. Se você ainda não está nesse jejum com o apóstolo, comigo, com os bispos e profetas dessa obra e milhares de pessoas que estão ligadas conosco nesse jejum, jejuando no mesmo propósito, onde todos nos preparamos para estar dia 2 de novembro no Monte Manaim, para celebrarmos a vida e selarmos o nosso pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel, entre nessa jornada de fé, entre nesse jejum conosco e se prepare, se consagre para esse dia que vai ser extremamente forte e importante na sua vida, assim como na vida de todos nós que estaremos lá no Monte Manaim, para esse grande ato profético, o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel. Senhor, vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos agora falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, A madrugada eis-nos aqui, Senhor, uma vez mais, para consagrar a Ti o nosso jejum e pedir sobre a nossa vida, Tua bênção e Tua graça, o Teu favor. Ó Deus, eu oro especialmente nessa madrugada por todos aqueles irmãos que estão na luta para conseguir chegar dia 2 de novembro no Monte Manaim. Garanta a vitória deles, meu Deus. Traga a provisão para que eles consigam esta vitória, Pai. E selem o Seu pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os nossos companheiros apostólicos que oram conosco agora, onde quer que esteja. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus tem um exército e aqui eu estou. Deus tem um exército e aqui eu estou. Deus tem um exército e aqui eu estou. Eu estou, 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 eu estou. Pronto pra guerrear, pronto pra guerrear, pronto pra guerrear. Eu olho pro céu e vejo chegar Miríades de anjos Eu olho pro céu e vejo chegar Miríades de anjos Com a espada na mão Jeová, Jeová Senhor dos exércitos, como você está? Jeová, Jeová Senhor dos exércitos Jeová, Jeová Senhor dos exércitos, como você está? Jeová, Jeová Senhor dos exércitos Ouvir só Ouvir só Ouvir só Se olharmos pra cima Dá até pra você ver Que Ele vem chegando Pra se ajuntar a todos nós Que Ele vem chegando Pra se ajuntar a todos nós E proclamamos E proclamamos Jeová E proclamamos Jeová E proclamamos Jeová Jeová Senhor dos exércitos Jeová, Jeová Senhor dos exércitos Vamos tentar Jeová, Jeová Senhor dos exércitos A CIDADE NO BRASIL Tchau.